o salve salve galera beleza aqui é o nick estamos aqui agora com o nosso fraco e new down vamos agora e para o próximo evento do nosso carinha para chegar perto das gêmeas né última partida dela foi do da prisão né que nós matou o cara e tudo mais vamos ver aqui agora chegando lá vamos ver o que vai acontecer certo e vamos lá para lembrar vocês tá aqui a nossa jogatina já deixa aquele lá e se inscreve no canal opa já podia ter apertado o chip aí saiu a plana certo vamos lá então seguir em frente e aí chegou já eu sou um gênio todo ano vencedor da corrida de demolição pode participar do tal de uma questão sem o frank o lugar dele na corrida é seu e você tá com sorte porque eu arranjei um possante para você pilotar tirou a sorte grande em agora só o que você precisa fazer é vencer esse negócio porque amiga ea lu vão tá no jantar e aí que a gente pega elas vou correr e pegar o carro eu te vejo à noite fé tá à noite e tá preparados para a corrida vamos deixar aqui pronto vai escurecer né eu tenho certeza né e vamos lá né E aí E aí eu vou em algumas horas mais tarde Esse é o carro Fechou então Começa meia noite Já tá ali Certinho fera Ninguém vai reconhecer você no meio de tantos Cusões vestidos de piloto Eu vou ficar relatando tudo no seu ouvido Então se fizer uma cagada ou se se foder Você vai poder ouvir minha risada Mas você vai se sair bem Vamos lá Vamos lá Já perdi uma Vamos lá E tentar mais uma vez Tá me perdendo aqui já Detonado Come depois dessa Lingo Chama um médico E mais um se fodeu Eita porra Que pancada A merenda lhe vai O bastidor de carne Cuidado com essa medalha Olha só um barão Ah o helicóptero Mano Tem que ter helicóptero Olha os caras Tirando o fuzilado Olha só um barco Vai pelo lado Vamos lá Viu? Essa parece que doeu Não quero ver agora Conserta, conserta Vamos lá Conserta aí tá consegui eliminar todos? caramba tá bom então, acabou né mandou bem fera, você conseguiu seu convite pra festa vamos ver agora passe pelos guarda-costas, haja como se aí fosse o seu lugar ah é, sobe o lugar vai tá cheio de manda-chuvas dos salteadores, tudo pau no cu tem que ter cuidado, é gente bem perigosa o plano é pipocar todo mundo na bala, todo mundo eles me sacanearam e vão pagar pipocar todo mundo? aquilo foi incrível, a melhor pipoca é a vida vamos lá vamos ver o que aconteceu aqui mas que incrível, beleza, beleza a gente vai pegar todos eles numa tacada só, vê que não faz besteira tá bom, eu vou calar a boca agora vou te dar um ok quando a arma estiver no lugar te conheço a ganhadora da corrida pode entrar porra, mas se foi mandou bem do caralho, mas sabe, me faz lembrar de mim mesmo obrigada a todos por virem foi uma viagem longa pra alguns apesar da diversão, não podemos ficar que falta de cortesia nós temos algumas novidades e uma proposta pra vocês podem vir eita nóis quem é esse porra? ele é o nosso melhor solucionador de problemas ele vai nos levar pro norte arranjar um negócio doido que porra era mesmo? fruta? um fruto sagrado um milagre do novo... é isso aí esse cara aqui diz que esse fruto vai nos dar uma puta força do caralho e pelo preço certo a gente tá aberta a dividir puta que pariu que merda é essa que você tá falando? já somos os mais fortes falou e disse é pra valer eu já vi você tá louca? fruto sagrado? pra puta que pariu tá ficando de miolo mole igual o seu papai? tira, morrer nossa mais algum comentário? só vou dar o fruto sagrado pra vocês se fizerem o combinado o novo Eden vai ter que queimar trato é trato rapaz aqui é firmeza agora façam isso agora cara o que que o cara quer fazer? tio cara a gente vai queimar esse caralho todo até não sobrar nada um fruto mágico que dá mais poder? bobagem ah meu deus do céu elas foram embora? merda isso é foda meu olha pelo menos a gente pode matar os outros vagabundos a arma tá atrás da privada caraca foi atrás do nosso tá entra na zona aqui tem equipamento a arma tá na onde? a queda pisada aqui não tem nada abriu outra privada pera o time vamos matar a gente lá vai que medo volte pra festa você tem uma chance única na vida aqui colega respira fundo e faça valer a pena bolso esse ai ficou eu mato ele o carro roubou a fechadura vamos lá fude da arena tem que pegar o carro não é nada só fude aqui ó esse é o poder do Eddie nossa senhora monstro cara fude da arena tá corri pra cá fude né vamos ver vou ter que pegar o carro acho que tem que pegar o carro lá dentro mano o que foi isso é brincadeira é isso mesmo Ah, eu era só correio então. Ah, sei lá. Puta que me pariu. As gêmeas fugiram com aquele cara estranho. Estão indo para o novo Éden, com certeza. Você precisa acabar com elas antes que descubram que eu te ajudei. Preciso achar um lugar para me esconder. Falou, fera. Estou torcendo por você. Vamos parar o carro. Corrida pura. Está concluída. Certinho, então. Agora eu fiquei pulado, porque agora elas vão atrás do novo Éden, mano. E o cara, nossa senhora, o cara vai estar tendo ao pai. Agora dessa vez o lugar do pai vai estar no nosso lado, então a gente vai saber como é o filho dele, né? Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, então. Próximo vídeo, vamos ver o que vai acontecer nesse novo Éden. Cadê? Está aqui já? Já está desbloqueada a missão? Vamos ver. Se tiver... Não, vou ter que fazer algumas coisinhas. Eu vou lá proteger o novo Éden. Não posso deixar ele chegar de perto do novo Éden. É uma fruta que dá força. Uma fruta sagrada. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal. Próximo vídeo, novo Éden. Fechou? Atenção. Ficamos sabendo que as gêmeas atacaram o novo Éden. Algum traidor abriu os portões. É isso, capitã. Hora de finalizar as gêmeas de uma vez por todas. Resolvendo dois problemas. É isso aí. Agora apareceu agora. Só porque eu ia finalizar o vídeo. Salteadores. Se querem participar do nosso esquema, subam até o barraco do novo Éden e nos ajudem a queimar tudo. E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos para lá agora. Para nós defender o novo Éden. Salteadores. Se querem participar do nosso esquema, subam até o barraco do novo Éden e nos ajudem a queimar tudo. Então vou ficar por aqui, então. Um forte abraço. Fui!